Bom, primeiramente, aqui, se você tá vendo, esse aqui é o banco. Não repara na filmagem não, porque eu filmo sozinho, é meio complicado, tá vendo? É o banco, pus no chão, vou trocar essa traseira dele. Você não precisa fazer, arrancar, fazer nada, você só tem que fazer uma capa nova. Então, eu tenho aqui uma chapa de 5 milímetros, de MDF, eu peguei e cortei ela, cortei ela na medida da traseira do banco. Tá vendo? Ó, cortei ela na medida da traseira do banco, ó. Tá vendo? Fiz um corte ali, tá, ó, fiz a medida, agora eu vou parafusar. Então, ó, você pode pôr um parafuso aqui, outro parafuso aqui, outro parafuso aqui, por exemplo. Uns 4 em cima, uns 4 embaixo e 2 nas laterais. Aí ela vai ficar bem presa no próprio fundo antigo. E nem vai aparecer. Logicamente, eu vou forrar agora, vou pôr um carpete nela, para ela ficar bem bonitinha. E aqui, se você ver, esse aqui é o carpete do fundo do porta-mala. Ó, é o fundo do porta-mala. Então, esse carpete, do jeito que ele está aqui no chão, você comprou o carpete novo, Se você comprou o carpete novo, você só põe esse em cima e corta. Faz esse corte, tá vendo? Com esse desenho aqui, no carpete novo e coloca no porta-mala do fit. Tá? Depois eu vou mostrar, eu vou cortar o meu novo e vou mostrar para você como é que vai ficar. Tchau. 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 Tchau.